Salve rapaziada, tranquilo? No vídeo de hoje eu vim ensinar como vocês fazer o traje da tropa da Turquia, beleza? Então, já chega deixando o seu like para fortalecer o canal e a sua inscrição para o YouTube divulgar nossos vídeos para as pessoas. Depois de tudo isso, bora para o tutorial, beleza? Rapaziada, está trazendo aqui o traje, de boa. Faz tempo que eu não trago outfit de como fazer tal traje. Várias pessoas perguntam bastante sobre como fazer esse traje. Vou trazer de outras packs também, tá? Esse aqui é o da tropa da Turquia, tem o da tropa da Grota, tem o da nossa que eu queria aqui, a fac dos Azul também. Que é a tropa dos Azul, mas eu vou estar trazendo esses trajes também aqui no canal, beleza? Então, eu vou estar trocando de roupa aqui para fazer passo a passo desde o zero com vocês, beleza? Vou estar botando um traje padrãozinho aqui, mano, de boa. Deixa eu desequipar tudo aqui, mano. Vou fazer passo a passo com vocês, de boa. Primeiramente, você já vai estar vindo aqui em calças. Vai estar colocando a bermuda no miru, deixa eu ver aqui. É uma xadrez, tá, galera? Uma xadrezinha, daí você pode escolher a bermuda que você quiser também, número 23. Ah, combinado com o traje, eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês, tá? Você pode escolher, pode modificar alguma parte da roupa que vocês queiram, beleza? Estou botando aqui em sapatos, você vai estar vindo em chinelos. Deixa eu ver um chinelo bacana aqui, velho. Um vermelhão aqui de espaço. Tem dois vermelhos, né, mano? Eu acho. Ó, vou botar esse vermelho mesmo, tinha outro aí, não sei como é que é o nome dele, mas bora. É, aqui na... você vai vir agora em blusas, vai vir em camisetas e vai pôr sem camisas, tá? Depois disso, você vai estar vindo aqui em acessórios. Já está colocando a luva. Número... Vai pôr no número 13, tá? A última luva, beleza? Você pode pôr um relógio também, se você quiser. Vou pôr um reloginho aqui também, um velho, um relógio vermelho. Pra combinar também. Aí agora você vai estar vindo aqui em... Máscaras. Essas aqui, balaclavas. E vai estar colocando... Deixa eu ver aqui, né? Vai estar colocando a número 30, a número 40, tá, mano? Essa aqui, ó. De boa. Depois de ter feito tudo isso, você vai estar vindo aqui em inventários, acessórios... Ah, não, desculpa. É... Inventários, paraquedas. E vai estar escolhendo o paraquedas aqui da tropa da Turquia, tá, mano? Que é isso aqui. De boa. Depois disso, a gente vai estar indo ali no telescópio pra estar bugando o chapéuzinho com o óculos, tá, ok? Aqui, quando chegar bem pertinho do telescópio, você vai fazer o quê? Coloca o teu telefone pra cima. Você vai ligar pro Gerd e vai solicitar o serviço. Mas como eu já tenho aqui o serviço dele, então não preciso, tá? É só você solicitar o serviço pra chegar a missão dele pra você poder entrar, tá? Aí você vai estar vindo em serviço rápido, jogar aleatório, sozinho. Vai jogar só pra cima de novo. Vai entrar na missão do Gerd e vai ficar bem pertinho do telescópio. E vai colocar pro lado. Depois de colocar pro lado, você vai esperar bugar, beleza? Depois que bugar... Você vai estar caindo na missão dele. Você vai clicar a bolinha. Vai estar clicando o X. E vai estar voltando. E você vai nascer bugado. Aqui você vai segurar o Start. O Select quer dizer que vai em inventários. Vai em acessórios. E vai estar colocando aqui em chapéus, tá, mano? Você vai estar colocando o chapéu de pano... De pano preto. Esse aqui, ó. Beleza? Depois disso, você vai estar colocando o óculos. Que é o óculos de estante de tiro, tá? É um amarelinho. Que você vai estar colocando aqui, tá, mano? Tá passando bem rápido aqui, mano. Que boa. Você pode escolher outro óculos também. Mas o que eu acho que combina mais é aquele, tá, rapaziada? Aí, rapaziada. Achei aqui. Colocar o amarelo. Dá pra pôr o vermelho também. Acho que combina mais. Deixa eu ver aqui. É o vermelho que fica mais da hora. E deixa eu estar colocando o chapéu aqui. Que acabou sendo sem querer, mano. Porque quando tem alguns óculos que tem o fone, tá ligado? Aí acaba saindo. Deixa eu voltar aqui. Aí, galera. Depois de ter encontrado esse chapéu de pano preto. E ter colocado o óculos bonzo vermelho. Você vai estar clicando bolinha. Vai estar clicando bolinha. Vai estar clicando bolinha. E vai estar botando pro lado direito pra sair, beleza? E você vai nascer assim, mano. Bugado. Com a máscara. O chapéu. E o óculos, tá, mano? Então, galera. Eu acho que esse aqui foi o traje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo até aqui. Deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal. Compartilha com um amigo. Que ajuda demais, tá? Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. E fui. E aí E aí Tchau